Sem maquiagem, sem massagem, sem medo de expor Palavra dura talvez, mas toda correção vem com amor Bem mais fácil era fingir que tá tudo bem Mas meu chamado é verdadeiro e disso aqui vai mais além Cansado de hipocrisia, retomei o microfone Fariseu pregando, exaltando o seu próprio nome Querendo derrubar quando se sente ameaçado Já não entendeu que não tá dando certo, você é esperto Então para de tentar, fazer do jeito que você acha que é Pois foi do mesmo jeito que caiu do céu, Lucifer Queria a glória que não pertence a ele Mas não durou muito tempo quando o pensamento todo poderoso puxou o tapete Foi pra Lone e hoje vive ao derretor Tramando um mau caminho e tudo aquilo que há de pior Não se contenta com sua queda e deseja pra mim Eu não me lembro de um motivo que eu fiz pra ser assim Mas tá firmão, minha corrida não é por ti Pode vir bem armado com tua maldade, eu tô bem protegido e não vai me atingir Errado era eu mudar pra te agradar Eu faço pelos meus e assim vou continuar Tô saindo fora, eu tenho mais com quem me preocupar Ao invés de ficar debatendo com quem não merece, prefiro o joelho dobrar Desabafar com meu senhor buscando intimidade No meu quarto em secreto, na humilde sem vaidade Me orientando como devo prosseguir Independente de tudo agir por impulso é tolice, não pense como todo mundo E faça a diferença onde estiver, rapaz Eu tô contigo, vem comigo, vamos promover a paz Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia eu chorei Quando a tampou a esperança eu busquei E quando a tempestade foi embora o sol apareceu E eu mandei um salve pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Quando entrou apenas uma noite o sol apareceu E eu mandei um salve pro meu rei Que vive e tá comigo até o final Me ungido na guerra Armado com meu arsenal Não me dobrei a baal Faço parte dos sete mil irmãos Escolhi diferente de tudo Fazer no meu mundo um altar só de adoração Além do véu e do céu Além de tudo que existe Mesmo ninguém vibrando por você Você mesmo o acredite E vai em busca de seus ideais É bom vim tá parado querendo Só que tá falando demais de tudo que você faz Pode falar o que quiser Eu sei o que eu quero Coleciono pedras Pois com ela faço o meu castelo Evoluindo de degrau em degrau Fazendo tudo conforme esse nome Eu soube esse guerreiro de exemplo grande general E a cada letra, a cada beat terminado Me sinto um jogador que vai subindo de estágio Embaçado vai ficando Mas prefiro desse jeito Quanto mais difícil a luta mais eu ganho respeito De quem desacreditou e já tentou me calar Entenda de uma vez que os meus versos vão continuar Acredito nos sonhos, acredito no amor Sou coadjuvante nativa de um Deus poderoso fiel que nunca me deixou A meta não é mais chegar, agora é permanecer Mostrando pro meu povo que sempre é possível vencer Porém seu sonho deve ser maior que todo sofrimento Fiz a diferença Não enterrei os meus talentos Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Quando acabou a esperança eu busquei E quando a tempestade foi embora o sol apareceu E eu não dei um sobe pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Porém durou apenas uma noite O sol apareceu e eu mandei um sobe pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Porém durou apenas uma noite O sol apareceu e eu mandei um sobe pro meu rei